Música Sarra, sarra, que hoje eu tô contente Vem, vem com a sua piroca, sarra, atrás e na frente Sarra, sarra, que hoje eu tô contente Vem com a sua piroca, sarra, atrás e na frente Só que é, só que é putaria, que novinho mau Então tá maneiro, passa a visão na moral Você vem sarrando, todo saliente Nem vai dar um papo, vem que hoje eu tô contente Vem com a sua piroca, sarra, atrás e na frente Sarra gostosinho Sarra, sarra gostosinho Sarra, 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 sarra Sarra, sarra, que hoje eu tô contente Vem, vem com a sua piroca, sarra, atrás e na frente Sarra, sarra, que hoje eu tô contente Vem com a sua piroca, sarra, atrás e na frente Sarra, sarra, que hoje eu tô contente Vem, vem com a sua piroca, sarra, atrás e na frente Sarra, sarra, que hoje eu tô contente Vem com a sua piroca, sarra, atrás e na frente Só que é só que é putaria, que lobinho mau Então tá maneiro, passa a visão na moral Você vem sarrando, todo saliente Nem vai dar um papo, vem que hoje eu tô contente Vem com a sua piroca, sarra, atrás e na frente Sarra gostosinho Sarra, sarra gostosinho Sarra, 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 sarra Sarrra, sarra, que hoje eu tô contente Vem, vem com a sua piroca, sarra, atrás e na frente Sarra, sarra, que hoje eu tô contente Vem com a sua piroca, sarra, atrás e na frente Legenda por Sônia Ruberti